A mulher gestante tem que fazer os exames pré-natais e as crianças tem que tomar vacina. Agora não vamos fazer, agora como diz um bom jogador de futebol, ou vai ou racha. Vamos resgatar nossos valores e abrir nossa economia. Vamos defender a família, os verdadeiros direitos humanos, proteger o direito à vida e a propriedade privada. Agora, quero mais do que um Brasil grande, quero um mundo de paz, liberdade e democracia. Tendo como lema, Deus acima de tudo, acredito que nossas relações trarão infindáveis progressos para todos. Meu muitíssimo obrigado.